A treta entre Pedrinho e Mauro César tá dando o que falar. Tudo começou quando Mauro César disse que recebeu informações dos bastidores do Flamengo que alguns jogadores não queriam treinar. Os caras não queriam. Não queriam. Os jogadores não queriam treinar tanto. Cara, passaram semanas no Rio de Janeiro. Gente, o cara vai treinar no setembro do Flamengo de seis às oito. Toma um banho oito e meia até em casa. Peraí. Aí no outro dia treina só de manhã. Eles folgaram segunda e terça. Sabe quando foi o treino na quarta-feira? Foi no fim da tarde. Então eles tiveram dois dias e mais um outro dia quase inteiro de folga. Aí não querem treinar tantas vezes assim. Isso é informação, Mauro. Informação. Isso é informação, claro. Aí amanhã... Agora é um absurdo. Aí amanhã vai ter jogador falando, não, é verdade. É verdade, sim. Informação mais de dentro. Os caras já não torçam o nariz. E os jogadores, no meu entendimento, está muito claro, eles escolhem. O mata-mata é mais fácil, gente. Você pode ser campeão da Libertadores com treze jogos na Copa do Brasil, mas agora quantos jogos? Dois, quatro, seis jogos. A premiação é maior. O Flamengo dá metade da premiação, o Flamengo dá para os jogadores. Sabe quanto está de prêmio a Copa do Brasil e o Libertadores? O Flamengo repetiu ano passado para dividir para eles 106 milhões. E após a partida contra o Alcaz, o Bruno Henrique desmentiu as informações do jornalista. O Mauro César tem que tomar cuidado em que fala. A gente somos funcionários do clube. Estamos ali para fazer o que o clube determina, o que o São Paulo determina. E uma fala dessa pode insinuar violência. Só que aí o Pedrinho resolveu mandar uma indireta para o comentarista da Jovem Pan. Mas para ressaltar que as avaliações devem ficar restritas ao campo. Porque quando ela passa da questão do campo e fica num aspecto subjetivo, é muito cruel. Você, por exemplo, falar que o Flamengo joga quando quer e escolhe seus adversários é de uma maldade enorme. Porque você coloca em xeque o caráter dos profissionais que ali estão. E para mim, mesmo sem nenhuma informação, ficava muito claro o que acontecia com o Flamengo. Era uma intensidade alta em muitas sessões de treinamentos. E por isso, a resposta dentro do campo não era a esperada, porque a perna estava pesada. E as pessoas confundem, às vezes, a falta de intensidade ou o cansaço dos treinamentos por uma elevação de intensidade em busca de uma condição física mais rápida, que era o que o São Paulo queria, a uma outra característica que eu prefiro nem me referir. Em seu Twitter, o Mauro César rebateu o Pedrinho, relembrando um comentário que o ex-jogador fez em 2020. Na época, o Domenech Torrente era treinador do Flamengo e, na opinião de Pedrinho, os jogadores estavam ficando bicudinhos. O Mauro respondeu assim, Concordei muito com esse jogador que hoje fala no microfone quando fez essa crítica. Nada de jogador de futebol ficar bicudinho. Lembrando que esse desentendimento entre os dois não é de hoje. Em uma das transmissões que o Pedrinho estava comentando, o Mauro César deu aquela alfinetada nas redes sociais. A questão é que eu estava numa transmissão... De Brasil, né? É, de Seleção Brasileira. E fiz um comentário sobre o Rafinha, sendo que o canal que ele trabalhava transmitia a Premier League, né? E o Rafinha jogava num time pequeno, jogava no Lise. E, com todo respeito, falta muita humildade para as pessoas que trabalham, às vezes, na comunicação. Porque elas acham que elas têm que conhecer todos os jogadores do universo. Me desculpe. Eu não conhecer não vai me fazer pior nem melhor do que ninguém. Não conheço. Vou estudar para saber quem é. E ele tweetou sobre como pode, sem dar nome, óbvio, né? Ele não dá nome. Ele comentou, tipo assim, como é que pode não conhecer um jogador da principal liga do mundo, que é a Premier League. E aí, eu... Na raiva da emoção, né? Marquei ele, coisa que ele não faz, marquei e respondi, assim, cara, já que você gosta de falar das pessoas, quando acabar a transmissão eu falo de você. E... Tá tudo certo, comentarista de comentários, fiz assim. Porque ele comenta o comentário dos outros. Então, foi a treta que a gente teve, assim, que pra mim, assim, eu acho desrespeitoso, porque eu não tô aqui pra falar se... Eu não concordo com diversos comentários de diversos comentaristas, como muitos não concordam com os meus, e não existe certo ou errado. Tirei o stories. A do stories. Mas foi isso. E vocês nem se falaram depois? Eu nunca tive problema pra ele. E antes disso, as informações que chegavam pra mim, era toda hora recado, ele lojando. Assim, cara, cada um no seu caminho. Mas eu... Não é uma pessoa que eu admiro dentro dos comentários, assim, conduta, nada. E aí, quem você acha que tá certo nessa história? O Pedrinho ou o Mauro César? Conta aí pra gente nos comentários. Aí na sua tela tá aparecendo mais um vídeo dessa série de bate-bocas em programas esportivos. Clica aí e assista agora!